Bem-vindo, Ares! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 2 de dezembro de 2024, em seu canal, Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Ares, hoje o universo está se movendo a seu favor, mesmo que você sinta que alguns desafios recentes estão tentando testar sua força. Lembre-se de que a vida não é linear. Cada obstáculo que você encontra é uma oportunidade de aprender, crescer e fortalecer seu espírito. Este é um dia em que as mudanças vêm inesperadamente, mas também com soluções rápidas e eficazes. Você está em um momento crucial onde sua paciência e organização se tornam suas maiores aliadas. O cavaleiro de ouros e o imperador marcam uma energia sólida e estruturada, destacando seu comprometimento com objetivos importantes. Embora você possa se sentir um pouco cansado pelo caos recente, como indica a torre, fique tranquilo, pois essa desordem é necessária para que algo novo e melhor tome forma. A velocidade com que essas situações surgem também será a mesma com que você encontra soluções e respostas. Hoje, preste atenção aos sinais ao seu redor. O número 8, associado ao equilíbrio e à renovação, pode se repetir no seu dia como um lembrete de que você está no caminho para uma mudança positiva. Além disso, o simbolismo do dragão, que representa sorte e força, pode aparecer de várias formas no seu ambiente. Se você vir este símbolo, tome-o como uma confirmação de que seus esforços estão sendo reconhecidos pelo universo. Se você está em um relacionamento, este é um momento de colaboração e melhoria conjunta. Crises recentes podem ter colocado seu relacionamento à prova, mas as cartas sugerem que juntos vocês encontrarão soluções e se tornarão ainda mais fortes. Se você está solteiro, a energia do Rei de Copas e do Dois de Copas indica a possibilidade de um novo amor em seu horizonte, alguém com quem você pode construir um futuro significativo e cheio de apoio mútuo. Na frente financeira, o Seis de Paus promete sucesso e reconhecimento. Talvez hoje você receba notícias relacionadas a um projeto ou investimento que parecia estagnado. Você pode descobrir novas oportunidades que lhe permitirão alcançar algo que você queria há muito tempo, como uma compra importante ou fechamento de um negócio significativo. Em um nível espiritual, este é um bom dia para se reconectar com práticas que o enchem de paz e equilíbrio. Se você tem se sentido disperso ou afetado por energias externas, como as emoções de outras pessoas ou até mesmo notícias difíceis, concentre-se em atividades que o elevem. Seja meditando, caminhando ao ar livre ou simplesmente tirando um momento para respirar profundamente, essas ações o ajudarão a permanecer centrado. Por fim, as cartas de conselho pedem que você confie na mudança. Embora o caos possa parecer assustador, é necessário que uma nova estrutura surja em sua vida. Assim como o dragão que simboliza transformação e prosperidade, você também está em um processo de renascimento. Não tema o desconhecido, Ares, porque cada passo que você dá hoje é guiado por uma força superior que busca alinhar sua vida com seu propósito mais elevado. Leitura de Tarot de hoje para seu signo A torre indica que você está à beira de uma mudança abrupta e necessária. Algo que estava estagnado ou não servia mais ao seu propósito de vida será eliminado, abrindo espaço para renovação. Pode ser um relacionamento que não estava avançando ou uma situação que o deixou preso. Embora essa transformação possa parecer caótica no início, é o primeiro passo para uma libertação profunda. O sol ilumina seu caminho com otimismo e abundância. Ele representa clareza, verdade e o início de uma fase em que você brilha intensamente. Se você tem se sentido exausto ou cansado recentemente de esperar por resultados no amor ou em seus projetos, esta carta lhe assegura que a espera está chegando ao fim. Você está atraindo novas possibilidades e pessoas que reconhecem seu valor e sua energia radiante. O enforcado, invertido, indica que o tempo de espera ou sacrifício está acabando. Se você se sentiu preso em uma situação ou teve dúvida sobre qual caminho tomar, esta carta anuncia que em breve você terá a clareza e a ação necessárias para seguir em frente. É hora de se libertar de quaisquer obstáculos emocionais ou kármicos que o tenham parado. O oito de copas convida você a deixar para trás o que não mais o satisfaz emocionalmente. Se alguém do passado ainda está pensando em você, mas não conseguiu se reconectar de forma significativa, esta carta sugere que você olhe para frente. Há uma celebração em seu futuro, ligada à chegada de alguém novo, alguém que trará estabilidade e alegria. O As de Ouros fala de um novo começo cheio de potencial e prosperidade. Embora essa energia também possa se manifestar no reino material, como trabalho ou finanças, o que se destaca aqui é seu impacto emocional. Esse novo começo é cheio de promessas e será essencial estar aberto e receptivo às oportunidades que estão por vir. Hoje é um dia-chave para Ares. O tarot revela que você está deixando para trás etapas que não contribuem mais para sua felicidade e abrindo as portas para um futuro cheio de clareza e abundância. As energias do passado podem tentar retornar, mas sua intuição será a chave para discernir o que realmente vale a pena. A chegada de uma nova pessoa ou uma nova conexão é iminente, então mantenha seu coração aberto. Mesmo que dúvidas possam surgir, confie em sua capacidade de tomar decisões alinhadas ao seu propósito. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Ares, as cartas apontam para um grande potencial para avanços financeiros. O 6 de Paus prevê reconhecimento e sucesso em questões financeiras. Você pode receber notícias positivas relacionadas a um investimento ou projeto que parecia estar parado. Se você estava esperando a confirmação de um empréstimo, pagamento ou acordo, este pode ser o dia em que o signo chega para libertá-lo do estresse. O número 8, que apareceu diversas vezes na sua leitura, está ligado à prosperidade e ao equilíbrio financeiro. Esse número pode se manifestar como um sinal de herança, pagamentos inesperados ou o ápice de um projeto que traz recompensas. Fique de olho em oportunidades que podem parecer pequenas, pois elas podem ser o início de algo muito maior e mais promissor. Além disso, o simbolismo do dragão aparece como um indício de força e fortuna. Se você vir esse símbolo no seu dia, seja em uma figura, uma imagem ou até mesmo em um sonho, tome isso como uma confirmação de que seu esforço será recompensado. Também é possível que hoje você tenha que tomar decisões rápidas em relação a compras ou vendas. As cartas indicam que você tem capacidade de se adaptar e tomar as melhores decisões rapidamente. Por fim, preste atenção a qualquer comunicação relacionada a bancos, procedimentos legais ou questões de investimento. Este dia traz a você uma energia de resolução rápida e favorável em questões econômicas. No entanto, lembre-se de ser prudente em suas decisões e confiar em sua intuição para evitar erros impulsivos. O Tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 2 de dezembro são Amor diário No amor, Ares, este dia promete momentos de clareza e conexão profunda. Esteja você em um relacionamento ou solteiro. Se você compartilha sua vida com alguém, as cartas refletem que você está passando por uma fase de fortalecimento. Embora uma crise ou desequilíbrio recente possa ter surgido, juntos vocês encontrarão soluções e superarão desafios, emergindo dessa experiência mais unidos do que nunca. O Rei de Copas e o Dois de Copas destacam que as emoções fluirão harmoniosamente. Se você é solteiro, há uma energia romântica vibrante que sugere que você pode conhecer alguém especial. Essa pessoa pode ter passado por experiências semelhantes às suas, o que permitirá que você construa uma conexão autêntica e significativa. Fique aberto a novas possibilidades e deixe as coisas fluírem naturalmente. Além disso, se você teve tensões com alguém querido, este dia é ideal para diálogo e esclarecimento de mal-entendidos. Conversas honestas e sinceras podem trazer alívio emocional e reacender o afeto que vocês compartilham. Se alguém próximo a você está enfrentando dificuldades, as cartas indicam que você será um pilar de apoio, fortalecendo ainda mais esse vínculo. Por fim, lembre-se de que o amor não é encontrado apenas em relacionamentos românticos. Tire um tempo para amar a si mesmo e cultivar sua autoestima. Quando você irradia confiança e segurança, atrai conexões mais profundas e autênticas. Hoje é um dia para valorizar tanto o que você dá quanto o que você recebe em amor. No trabalho, no local de trabalho, Ares, as cartas revelam um dia cheio de possibilidades e desafios superáveis. O oito de paus, que aparece repetidamente, destaca mudanças rápidas e oportunidades que podem surgir inesperadamente. Hoje você pode ter que se adaptar a novas situações ou lidar com notícias que alteram seus planos, mas sua capacidade de tomar decisões rápidas e eficazes será fundamental. Se você trabalha em equipe, este é um bom momento para liderar e mostrar suas habilidades organizacionais. As cartas refletem que você é uma referência para os outros e sua energia positiva será contagiante. Além disso, se você está pensando em empreender um projeto ou buscar novas oportunidades, este é o momento ideal para dar esse salto. Os astros favorecem você em tudo relacionado ao aprendizado e à comunicação. Por outro lado, se você tem sentido estresse ou exaustão em seu ambiente de trabalho, é importante que você priorize suas tarefas e delegue o que não é essencial. As cartas sugerem que você deve evitar assumir responsabilidades que não correspondem a você, pois isso pode afetar sua produtividade. Mantenha um equilíbrio entre seu trabalho e seu bem-estar pessoal. Por fim, para quem está em busca de emprego, o dia de hoje pode trazer notícias interessantes. Fique atento a e-mails, mensagens ou ligações, pois uma oportunidade inesperada pode aparecer. Lembre-se de que o sucesso está nos detalhes, então prepare bem suas propostas e mostre sua melhor versão. Saúde Em termos de saúde, Ares, as cartas convidam você a prestar atenção ao seu equilíbrio emocional e físico. O caos recente pode ter gerado estresse, mas este dia promete alívio e soluções. É um bom momento para incorporar práticas que ajudem a acalmar sua mente, como meditação, yoga ou simplesmente dar uma volta ao ar livre. Reconecte-se consigo mesmo e busque espaços tranquilos. Se você tem se sentido fisicamente cansado, é importante ouvir seu corpo e fazer as pausas necessárias. As cartas sugerem que sua energia está em processo de renovação, mas você precisa se dar um tempo para recarregar. Evite excessos e foque em uma dieta balanceada e em se manter hidratado. Em um nível emocional, conectar-se com sua espiritualidade ou com atividades que o inspirem será essencial. Talvez você encontre conforto na leitura, na música ou em qualquer prática que eleve seu espírito. O dragão Como um símbolo de força, lembra que você tem o poder de superar qualquer desafio e emergir mais forte. Por fim, se você estiver enfrentando alguma doença, as cartas indicam que você fará um progresso positivo em sua recuperação. Mantenha a fé e siga os conselhos médicos. Confie que você está no caminho da cura e aproveite este dia para cuidar de si mesmo com amor e dedicação. Família e amigos Na frente familiar, Ares, as cartas sugerem que este é um dia para fortalecer laços com seus entes queridos. Alguém próximo a você pode estar passando por um momento emocionalmente desafiador. E você desempenhará um papel fundamental em oferecer apoio e orientação. Sua presença será um bálsamo para aqueles ao seu redor. As cartas também refletem que uma conversa importante pode surgir no círculo familiar hoje. Talvez você descubra algo que exija sua atenção ou tome decisões que beneficiem a todos. Se houve tensões, este é um bom momento para limpá-las e trabalhar em soluções que tragam harmonia. Além disso, se você tem filhos ou está em contato com crianças na sua família, preste atenção às necessidades emocionais delas. O oito de paus indica que pode haver notícias ou mudanças rápidas relacionadas a elas. Mantenha uma atitude aberta e ouça suas preocupações para dar-lhes segurança. Por fim, este é um bom dia para aproveitar momentos simples, mas significativos, com seus entes queridos. Uma refeição em casa. Uma conversa de coração para coração ou simplesmente compartilhar um espaço tranquilo pode fazer toda a diferença. Valorize sua família e permita que esse amor mútuo o impulsione. Compatibilidade. Hoje, Ares. Sua compatibilidade é especialmente marcada com gêmeos, libra e aquário. Esses signos de ar lhe trarão clareza mental e conversas enriquecedoras. Se você tem projetos ou planos conjuntos com qualquer um deles, é um bom momento para seguir em frente e fortalecer essas alianças. Escorpião e Capricórnio também se destacam como energias compatíveis com você. Esses signos de água e terra podem lhe trazer estabilidade emocional e profundidade. Se você precisar de apoio em decisões importantes, eles serão aliados confiáveis. No reino romântico, leão se destaca como um signo que pode acender sua centelha. Sua energia vibrante e confiante complementa perfeitamente sua natureza apaixonada. Se você tiver a oportunidade de passar um tempo com um leão hoje, aproveite para criar momentos memoráveis. Por fim, touro também aparece como uma energia favorável. Sua abordagem prática e persistente pode inspirar você a manter a paciência e a consistência em seus próprios projetos. Procure a companhia deles se precisar de uma perspectiva mais estável e focada. Sua cor da sorte hoje. Sua cor da sorte para hoje é ouro. Esta cor simboliza sucesso, abundância e confiança. Use-a em suas roupas, acessórios ou arredores para atrair energias positivas e reforçar seu foco em objetivos importantes. A frase do dia. A mudança é inevitável, mas sempre traz consigo a oportunidade de renascer mais forte e brilhante. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.